Coisas Esotéricas 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 Uma vida de horror, com a cabeça baixa Sem ninguém me dar valor, eu tava atrás Tchururu, pra minha paz Tchururu, agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixei pra trás, tchururu, pois tanto faz Tchururu, eu quero mais É beijão na boca, eu quero mais É beijão na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijão na boca, ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais, é beijão na boca Eu quero mais, é beijão na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijão na boca, ser feliz daqui pra frente Pra sempre Já me livrei daquela vida tão vulgar Me vacinei de tudo que podia me pegar, corri atrás Tchururu, quem tenta faz Tchururu, eu ando tão afim de experimentar Meter o pé na joga sem ter que me preocupar Eu quero mais, 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 mais Sai, sai do chão Eu quero mais, é beijão na boca Eu quero mais, é beijão na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijão na boca, ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais, é beijão na boca, eu quero mais É beijão na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijão na boca, ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu estava numa vida de horror Com a cabeça tonta, sem ninguém me dar valor Eu tava atrás Tchururu Da minha paz Tchururu Agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixei pra trás Tchururu Pois tanto faz Tchururu Eu quero mais, é beijão na boca Eu quero mais, é beijão na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijão na boca, ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais, é beijão na boca Eu quero mais, é beijão na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijão na boca, ser feliz daqui pra frente Pra sempre Pra sempre